Bom, vamos lá então, o último jogo de hoje, PEN contra a equipe da Kabum. Então, a Kabum tentando, né, chegar na liderança junto com o Flamengo. E a PEN, claro, como o Melon falou, tentando se achar no campeonato, porque no papel é um time muito bom. Mas realmente dentro de jogo, dentro de Samba na Swift, não vem fazendo um bom trabalho. Mas Kabum, do outro lado, faz o trabalho deles e faz muito bem. Bem demais até. E vamos ver o que eles vão trazer contra a PEN, se eles vão ser agressivos, como sempre, querer ir pra cima. Estamos na expectativa de que ano ainda? Eu acho que assim, a Kiana tem muita cara de Jinkedo. Bastante, o Jinkedo gosta de ser agressivo, gosta de solar o amiguinho, então a Kiana... Traz o dano físico, que é o Zed, por exemplo, que é o Yasuo, por exemplo, que ele traz, lógico, 10 diferentes, né. Mas vem com um dano como assassina, no caso. E uma controladora de barão como ninguém. Indiscutível, né. Primeiro banho, então, no Yasuo, como já comentei. Karma agora sendo retirada, só passando os lados. Tem lado esquerdo e equipe azul, Kabum lado direito e equipe vermelha. Lembrando que a Kiana hoje a gente teve um ban no primeiro jogo do dia, e depois não apareceu mais. Também hoje teve estatística do Atrox, que deixou de ser 100% de pick ou ban no CBLOL. E, portanto, temos mais nenhum campeão absoluto nessa etapa. Agora o ban da Irelia. E, na sequência, a equipe da Kabum retira a Yumi. Tivemos também o Mortecais no período duas vezes. E também não aparecendo. Então, os novos campeões. Temos dois campeões novos. Pra essa semana, né. Pra essa semana, pra esse dia, pra amanhã também. Por enquanto, nada. Então, pessoal, ou não escolhendo, ou simplesmente banindo logo de início. Sejuani agora, ban, ban. Tem certeza, né, Sejuani? Acho que o Ranger tá jogando tão bem de Sejuani. É tão chato de lidar com o early game dele com esse campeão, que ele já tira. É que, na verdade, eu pensei até na possibilidade de Sejuani com a primeira escolha, né. Você sendo o lado azul, tudo bem. Poderia haver uma resposta forte, o lado vermelho. Eu quero ver se a PM vai fazer Azir first pick nesse jogo contra o Ginkedo. Se eles vão ousar o Azir do Team, que ele tá gostando muito. A PM tá dando muita prioridade pra esse Azir. Se vai ser a primeira escolha contra o Ginkedo, não foi. Então, passa. Não ser Azir, é a Troxica. O Exo, né, nesse momento. Que ainda pode ir, né. Tanto com o meio quanto com o topo, né. Apesar de ser muito mais comum na rota superior. O Weiser agora para a primeira escolha pra equipe da Kaboom. Vamos ver como é que vai ser essa volta. O Silas vai sendo cogitado. O Silas que também é flex, né. Apesar que vem ganhando uma grande prioridade na selva. Triple flex com os dois. Tanto a Troxica pode vir na selva. O Silas também. Então, do meio pra cima aqui, os dois podem fazer um pouco de tudo. Vamos ver onde que eles vão parar até o fim do draft. E já duas escolhas também. Que se for pra selva, principalmente o Silas, que na mão do Rager ele pode fazer bastante. E não mostra muito mais, pegando agora o tanquente do selva. Por enquanto, não denuncia muito do que vai trazer a equipe da Kaboom. Números do Minerva na tela, que tá fazendo a escolha agora. Ama de 3.1. Abates da sua equipe 72.3%. Propriedade de ouro de 18.9. Uma boa porcentagem dos abates, né. Participativo, Minerva. Participa, pega bastante ouro, pega bastante recurso. E não só a Lulu. Lulu e Kaiça. Tá aí uma dupla que não aparecia há muito tempo. Acho que a Lulu também, além da Kaiça, a Kaiça já tá aqui ou ali, ainda parece. Mas a Lulu, essa daí, tá sendo puxada de um lugar muito longe. Enquanto por aqui, Kaboom garante a Camille. Perfeito. Então vamos agora pra segunda fase de banimentos. Realmente, Lulu, como você comentou, uma campeã que perdeu muito espaço. Eu tô puxando números, só pra vocês terem, né, deste split, né, ao redor do mundo, né, todas as ligas que compreendem aqui o GoPo de G, a Lulu tem 14 picks e 6 buzz, 2% de presença. E desses 14 jogos, viu, o quadro perdeu 10. Então, realmente, no histórico dessa etapa, não vem tendo um bom trabalho, digamos assim. É, ela que apareceu aí um pouquinho mais, né, como você falou. O pessoal tentou encaixar, não se achou muito bem. E sempre nas ligas menores, né, sempre o pessoal vendo se consegue trazer ela a mais, se ela consegue aparecer. Ela, no entanto, combina muito bem com a Kaiça, porque vai ter esse buff a mais pro seu carry, velocidade de ataque, ainda mais com a Trox, a própria Trox também funciona muito bem com a Lulu. Pra terem ideia do quanto que a Lulu apareceu pouco nessa etapa, que a Kiana, que é a última campeã lançada, tem 2% de presença também. A mesma porcentagem da Lulu. Então, são as realmente como a Lulu pouco apareceu nesse ano. Eu gosto. Tragam mais escolhas que ninguém tá vendo. É sempre bom, é sempre legal. E a gente tem que se perguntar ainda, aonde vai essa Lulu? Não necessariamente ela suporte. É, pode surpreender, realmente, né. Agora, números do Jinkedo. O Amandale de 4.7. Ouro mais experiência, os 15 minutos, mais 474. E a porcentagem de base da sua equipe, quase 58%. O que não é uma participação tão alta, assim, pro Jinkedo? O que a gente já viu muito mais alto de outros midlanes, de outros jogadores. É engraçado, porque ele é um jogador muito decisivo. No entanto, é porque a Kabum também consegue muitos abates isolados. Todo mundo muito mais solto pelo mapa, procurando muito mais esse jogo. Acaba acontecendo enquanto o Heimer aparece. Imagino que ir pra rota inferior na mão do Dudes. Ele que gosta do campeão, já utilizou algumas vezes. E com o Tunkate, é muita segurança pra rota inferior. E logo após também, ele fica muito mais solto na própria rota inferior. Porque o Tunkate vai poder sair pelo mapa, enquanto o Heimer segura contra dois. Só pra ser justo, nos 14 jogos que eu comentei da Lulu, que ela apareceu nessa etapa. 12 na rota do meio e 2 apenas como suporte. Então é o que o Skid falou, né? Pode muito bem ser uma Lulu, até mesmo na rota do meio. E esse Vel'Koz não mostra nada que pode ser suporte. Exato. Então ainda temos flex aí na mão da equipe da PEN. A gente voltou pro início do ano, ninguém me avisou. Heimer, Vel'Koz... Né? Né? O que que... Voltamos aqui pro início do meta, pro início do ano. Vamos ver o que que tá acontecendo nessa Trox, a Kaisa, a Lulu bufando. E agora um Gragas pra finalizar. Tô gostando. É, realmente. Agora descobri pra onde vai o Vel'Koz da Lulu. Última escolha agora nas mãos da Kabum. Gostaria muito de ter, né? De ter a possibilidade de ver a Kiana, mas aparentemente aí vai me ser uma Tristana, mas... Não, não. Acho que com o Heimer, o Heimer é a rota inferior. Você tem mod e Kiana abertos. Tá faltando, acho que eu acredito, que a rota do meio. Se bem que Camille pode ir pra rota do meio. Só que quem que vai enfrentar? Ah, que tá aí. Kiana. Vamos escutar a PEN agora. Então vai sendo deserceitado. Sobre o jogo em si. Como que a gente vai fazer nesse jogo? A gente vai fazer aquilo que a gente falou do início de jogo. Início de jogo forte. Aham, necessário. Tem algum Teens que eles podem fazer com o Heimer especificamente, o Heimer? Não. Ou vai precisar trocar duas vezes, tá? É bom ir trocando já, velho. Não, não, não. Calma. Kiana é forte no começo? Sim, no nível 1, 3 dela é forte. Oh, não. Rola muito essa dúvida, né? De saber como é que é forte o novo campeão, como que vai sair. E agora vamos ouvir a equipe da Kaboom. Ah, sim. É claro que você. Sim, claro que você. Então, talvez... Caraclite. Na verdade, o Caraclite é bom para o Tanken, porque isso faz a sua posição ruim. Sim, sim. Eles têm um monte de damage de Magic nesse jogo. Sim, apenas o Atrox. E... E o Kaisa. E o Kaisa, mas o Kaisa. Sim, também tem um ataque de Magic. Ou eles têm um ataque de Kaisa. Sim, mas temos que ser um ataque de onde nós podemos... Ah, que isso! Se não conseguirmos... Até que Kaboom ficou... Que? É. Voltamos então para o início do ano. Ok, vamos lembrar como que funcionava o meta naquela época. Qualquer coisa. Era assim, qualquer coisa funcionava. E... Ok, bem interessante te ver. Isso... Dá uma certa liberdade para Kiana. Quero ver como que ela vai lidar com a rota do meio, com a Wave. Porque uma coisa muito importante para lidar com a furinamento é você conseguir empurrar rápido. A Kiana acredito que não empurra tão rápido assim nos primeiros níveis. Vai ter uma dificuldade um pouco maior. E ela gosta muito de duelar. Ela é uma duelista incrível. E você não duela contra dois. Mas... É uma curiosidade. A Kiana está até ontem, pelo menos, invicta no cenário competitivo. São dez jogos e dez vitórias. Então, isso vai continuar. Vamos ver como que vai se sair. Acredito, no entanto, que Kiana e Silas podem cobrar essa briga contra a Kaisa Lulu. Vamos lá, então. Começando, então, a partida. Kiana aí no detalhe. Campeão mais recente do League of Legends. Então, para quem não conhece, sejam muito apresentados aí a Kiana, né? E já fica aí também para aprender tudo o que faz a campeã. Uma dinâmica interessante. Ela utiliza os elementos, né? A água, a terra. E também, no caso, né? Utiliza a moita, né? No caso, a parede e também a moita. Ô, meu Deus. Será que vai pegar? Ranger, vai ser visto. Por isso que eu não consegui iniciar. É, tiraram essa tinela. Votação na trilha agora. Hashtag GolPay com 71% dos votos. Hashtag GolKBM com 29%. Só, vá. Parede, moita e água. Só para não confundir o pessoal. E na rota do meio é muito fácil de pegar os três. Muito fácil de você escolher qual você quer, principalmente. Ranger agora só na cobertura. Vendo o que o último adversário vai fazer. Obviamente eles querem invadir. Se colocar na frente. Colocar visão, pelo menos. Para saber ter o track do adversário. E conseguir responder ali com o Minerva e o team. Tá chegando. Tá todo mundo por lá. Mas a Kabum não quer deixar de graça, não. Com certeza, não. Porque você vê. A caça sentinela que eles já levaram na hora da invasão. E agora também uma na lente. Tudo bem que a Kabum, na verdade, já colocou uma ali em cima. E agora pode efetuar o roubo do Vermelho, então. E deixar nas mãos do Minerva. Deter o golpear, né. Então fica mais fácil ainda pra garantir o roubo. Até o Gragas tá na cobertura aqui na parte inferior. Deu pra ver que ele tava só esperando. Tem uma sentinela na transição, no rio mesmo. Pra não deixar o Ranger invadir de graça. É muito mais difícil também invadir contra funilamento. Se você não tem uma cobertura imediata. E o Ranger agora mais vai invadir. Vai realmente buscar esse roubo do Vermelho. Tenta, então, já finalizar o mais rápido possível. A caixa do Minerva tá descendo. Passando por dentro da selva. Tentando chegar o mais rápido que ele pode. Lembrando, ele não gastou o golpear pra garantir o Vermelho. Pode tomar disputa contra o Minerva agora o Ranger. Vamos ver quem vai sair melhor. E o que o Minerva, na questão de ter o buff do Vermelho, pode atrapalhar muito, né. O Silas. Ainda tem a passiva ali pra estacar. Ranger perde muita vida. Flash defensivo pela parede. Tudo bem, o Vermelho vai resetar. Mas, ainda assim, ótima jogada do Minerva. Excelente cobertura. Sabia muito bem o que iria fazer o Ranger da Pen. Então, faz a transição, como você falou. Linha reta do Minerva. Onde ele tava pro seu buff também. Garante os dois buffs vermelhos. E agora pode voltar a farmar. Enquanto isso, o Lulu ficou na rota do meio. Tá ali, farmando. Pegando experiência. Não tá perdendo ritmo nenhum. Perfeito, é. E acaba, né. Auxiliando muito a equipe aí. A tentar deixar realmente essa caixa crescer o mais rápido possível. E a Lulu, lembrando, faz uma itemização muito forte. Tem turíbulo. Tem dano. Tem um escudo maior. E aqui uma nota. A gente falou bastante funilamento. Que quando tiver o atirador na selva, acho que é um instinto inicial. Mas, existe a Kai'Sa Jungle. Sim. Existe a Kai'Sa na selva. Ainda mais nas mãos do Minerva, né. Que adora. Que adora algo diferente. É. E acho que é isso que estamos vendo aqui. A gente se confundiu no início, realmente. É, não é funilamento. Não, é funilamento. A Lulu vai ficar na rota do meio. E é a Kai'Sa na selva. Pra poder crescer. Futuramente, ela vai ser bufada, né. Pela Lulu. Vai ter o apoio do time. Mas, no momento, é ela na selva. E agora, vai ter ganho aqui na rota inferior da Kai'Sa. Tenta se aproximar contra o Céus. Também contra o Duduz. Alguns flashes já gastam os Force Blood nas mãos do Matsukaze. Ainda assim, vai tentar virar o dano do Duduz. Mas, não consegue. Porque tem muita vida os jogadores da PEN. Não tem como responder. Vai segurar agora a rota. Vai ficar por lá. Mais uma boa iniciação. A rota cedo. E o Minerva vai ganhando mais cedo de Kai'Sa do que de Sejuani, por exemplo. É. E agora, Duduz, meu filho. O que você está fazendo aí? Menos de 100 de vida. Mas, vai conseguir garantir a fuga. Conseguiram um bom controle. Rota inferior. Deu pra ver que a iniciação do Gragas com o Velcroz é muito forte. O Gragas vai. Inicia o Velcroz. Joga pra cima. Se não tiver mobilidade, vai ter o flash forçado. Realmente, não vai conseguir uma boa troca. Yang pode roubar. E roubou. Que interessante. O Ranger não quis bater por algum motivo. Esperou ali o Yang. Agora, aluguejo garantido. A Trox com bastante vida e troca. O Ranger ainda tenta se reposicionar. Perde muito do seu HP. Também perde o campo. Atrapalha a vida do caçador da Kabum. Então, bom trabalho do Yang. Enquanto na rota do meio, Kiana versus Lulu. Acho que se tem uma rota chata pra uma assassina, é uma Lulu. Porque você vai pra cima, ela te transforma em bichinho e vai embora. Na época que o Zed, anos atrás, era um dos principais picks na rota do meio. Uma das grandes escolhas contra a Zed era Lulu. Sim. Ela não é assassina como o Zed. Ele é muito mais... Mas ela é uma duelista que faz letalidade, que gosta de ir pra cima. Tem um burst muito alto. Mas até pra encaixar o burst é difícil. Considerando o kit da Lulu. Então, não consegue fazer isso muito bem. Tá sendo empurrado pra debaixo da torre. No topo, a gente viu ali uma tentativa do Minerva de fazer cobertura. Ver se precisava de uma troca, de uma vantagem. Enquanto na parte inferior, já teve abate. Mas o Dudu continuou farmando muito bem. Ele tá ali, sofreu de uma kill-up agora. O Matuskaz sempre de longe muito seguro. Tudo bem que ele não farme ainda sem vantagem nas mãos do Dudu. Na questão do First Blood, né? O que atrapalhou foi muito o Cells, né? Que perdeu o flash e o curaram. Mas o Dudu conseguiu poupar o seu flash. Mesmo no lance sequente. Exato. Então, assim, pro Heimer ainda até que tá ok. E lembra, né? O Velcroz gastou o flash. Então, esse sim perdeu um pouco da mobilidade. O Dudu tá bem, mas também não tem muito como oponir. É um tank quente de suporte. Não é um Alistar. A gente vê muito o Alistar, Heimer. Porque o Alistar vai pra cima, joga pra cima. Bomba do Heimer. Você tem bastante controle pra conseguir esse abate. No entanto, o tank quente ali tá mais na parte de proteção. Imagino que depois, com mobilidade. Principalmente junto com o Ranger ou com a Kiana. Ele pode aparecer utilizando bem seus Ultimates. Agora, assim, o Ranger garante no Aronguejo. Só que da parte inferior do mapa. Pega o seu level 4. Ele que já voltou pra base também. Garantiu o seu oitinho da selva. A gente vê o Minerva aí que continua farmando também. Muita tranquilidade com a sua Kaisa. Fazendo aí as Aquaminas. Praticamente não perde vida, né? Não. Vai fazendo bem tranquilo a selva. Realmente. Olha, o Minerva faz Morgana essa selva. Acho que pra Kaisa tá bem mais fácil. E tem atiradores que são selva, né? Tem Twitch na solo kill que é bem popular. Embora no competitivo não apareceu muito. E alguns outros atiradores. Teve época de Tristan na selva também. Que funcionam. E o Minerva tá fazendo funcionar essa Kaisa. Tá farmando ali num ritmo bom. Se mantendo com Ranger. Mantendo experiência. Farm. E terão um carry muito forte na sua frente no jogo. Pode até acelerar o jogo dessa forma. Com certeza, né? O draft da PEN, assim, do que apresenta, né? É bem fechadinho, né? Você tem bastante sobrevivência. Tem o controle de grupo forte no Gragas. O Velcro trabalhando de longe. A Kaisa sendo a carregadora. Chinol sendo fechado, na verdade, né? Então, um time fechando o outro aqui, né? Ainda assim, chega agora também o Matsukasi. Juntou, né? A sua equipe. Dragão Infernal, né? O primeiro dragão do jogo. Então, claro, se torna uma prioridade muito importante. Os dois times já começam ali a controlar a visão. Também tentar o controle do objetivo por si só. Mas, no fim, vão acabar recuando, né? Parecia que ia ter a luta, mas ninguém quis comprar a disputa. Ninguém quis realmente ir pra cima. Mas, só finalizando um ponto do Minerva. A gente sempre fala que a PEN é um time que gosta muito de jogar pra selva. Que gosta muito de jogar pro Minerva. Falar, ah, joga pra ele. Dá proteção. Faz a cobertura de início de jogo. Então, dá um carry logo. Tá aí. Tá a Kaisa. Com uma suporte na rota do meio. Vão realmente jogar pro Minerva. Pra ver se ele consegue ter o impacto que eles precisam no jogo todo. E conseguir, acho que, fazer essa linha de frente e ser o carry do time. É, e a gente até vê nesse momento o Minerva fazendo vermelho mais uma vez. O Jinkito foi lá colocar uma sentinela avançada. Porém, na hora que ele coloca, a lente é utilizada pelo Minerva. E eles acabam destruindo a sentinela. Então, nega a visão. Claro, né? Acabam teve a leitura. Sabe, né? Que o Minerva tá na parte inferior. Que estava fazendo vermelho. Mas a visão ali acabou sendo destruída. Enquanto no topo a gente não falou muito. Mas Camille contra a Troxon. Onde a Camille não tá realmente indo pra cima. Acho que não tá com tanta liberdade. O Yang também tá jogando um pouco mais recuado. Nisso, o Weiser vai farmando melhor. Vai empurrando, pressionando. Tentando avançar a visão um pouco aqui ou ali. Eu quero ver essa chegada agora. É que a Minerva ainda não tá nível 6, né? Mas quando ele pegar nível 6. Essa chegada rápida com o ultimate. Você tem muita iniciação em todas as rodas. Pra ele poder combar com a passiva e chegar também. Isso é interessante isso, né? Porque essa caça... A caça caçadora. Realmente utiliza muito mais o ultimate. Pra chegar logo, ter o gap close. Do que realmente reposicionamento, né? Do que seria a caça atiradora. É, vamos ver se... Se ele vai tirar proveito disso. Se ele vai conseguir utilizar. Acho que a rota inferior é a mais óbvia. Por ter um Gragas, né? Por ser tão fácil de iniciar. Mas acho que o topo também é possível. Falando nele, olha o Weiser indo pra cima. Exato. Tenta a troca agora contra a Trox. Porém o Yang consegue, né? Trocar bem. Também tem ali a questão de tomar uma poção. Do seu pó de refil. Se encontrou Ranger e Minerva. Pode tentar a briga agora. A disputa é intensa. Teve ultimate da Kiana. Passou pela parede. Acabaram pegando em absolutamente ninguém. Não acredito até que a ideia do teammate era realmente afastar os jogadores da PEN do que brigar. Acho que era pra manter os dois ali. Se pegasse ele iria pra cima pra conseguir finalizar. Lembrando que a Kiana tem um gap closer no seu E. Se chega perto. Consegue encaixar o seu burst. Ainda mais com o dano de terra. O dano da parede. Quando tá abaixo dos 50%. Dá um extra no adversário. Você consegue encaixar dois desses. Você acaba com uma Kaiça. Se ele conseguisse. Já tivesse com o W na água. Com o Kiana na água. Ele poderia ter o K com mais lentidão. Mais controle ainda. Mas acho que... Saiu bem o Minerva. Você vê que não pode brigar perto de parede contra a Kiana. Que não vai dar muito certo não. Tem que tomar muito cuidado com todo esse controle. Ela chega de muito longe. Talvez de ângulos que você nem imagina direito. Não tá prestando tanta atenção. De repente ela ota de um lado da parede. Vai quicar no outro. E você é pego no meio do controle. É o caso do Barão né. A parede do Barão faz isso. Todo o envolto do Barão. O mais fácil de você se preparar para o time da Kiana. É não olhar pelo Minimal. Ele vai pegar no bloco do Minimal. Isso. E aí claro. Você tenta ali se esquivar né. Sempre ficar em um posicionamento. Que possa recuar. E não sofrer todo o controle de grupo. E o dano que virá da Kiana. Falando nisso. Antes não de inquieta aí no detalhe. Já fechou seu Tiamat né. Ainda. Uma itemização. Uma pergunta que ele vai partir de fato né. Que ele vai tentar construir. O Skit até comentou. Dessa questão da letalidade. E sim. É o foco né. Que vem sendo construído nas Kianas ao redor do mundo. A Tiamat em si. Desses dez jogos que eu comentei com vocês pessoal. Três teve a Tiamat né. O restante foram já direto para a letalidade. Tem um pouco mais de controle na rota do meio. Acho que nessa situação aqui. Vale a pena para ele conseguir empurrar. Resetar a rota logo. Consegue poder sair mais rápido. Acho que dá mais apoio para o Ranger. Ele está ficando muito atrás. Ainda mais como ele não conseguiu nenhum abate cedo. E não vai realmente conseguir daivar constantemente uma Lulu. Que vai ser muito defensiva. A Tiamat está ali para poder equilibrar esse push da rota do meio. E você vê. Agora ele tem até uma certa vantagem. Consegue até empurrar mais rápido. E a todo momento ele utiliza também do W né. Para poder chegar rapidamente. Também ir trocando ali os elementos do seu ataque do Q. Vamos ver se ele vai buscar alguma coisa agora. Tem arauto vivo né. Cabum parece realmente ficar nessa dança aí. E vamos ver o que vai fazer né. Yang gastou até o flash para poder fugir do seu jogador. É então. Realmente não querem bater de frente. Não querem trocar com bastante receio do dano. E agora Ranger trocando. Perdendo muita vida. Tente se regenerar. Chegada do Tinoz Ultimate. Minerva garante eliminação. O Wiser ainda pode ser o próximo Ultimate da Kiana. Já foi utilizado. Flash defensivo do Wiser. No fim das contas né. Pego no meio do caminho Ranger. E aí a Pain aproveitou. Mais uma vez a Cabum atrasada no lance. A Pain chega primeiro. Consegue trocar. Força o caso. E o Minerva está levando uma boa vantagem em cima do Ranger nessa partida. É e lá na rota inferior desengage da Pain né. Porque a gente vê o Ultimate aí do Dudu sendo utilizado. E aí o Ez ultou para afastar os jogadores da Cabum. Chega o Dinkedo mais uma vez. Vai tentar contestação talvez. Porém fica nesse 1 versus 2. Já gastou seu Flash. Tenta se reposicionar. O Wiser vem chegando agora. Minerva ainda sofreu o controle de grupo. Será que o Aralto será contestado? Olha. Eles podem até só resetar né. Porque não tem aqui o gol perto do Ranger. Você vê que o Ranger está chegando né. É e agora o Dinkedo pegou a moita. Consegue ficar invisível. Chegar perto do Minerva. Ele vai ter que tomar cuidado. Eles ainda não deixaram resetar. E o Minerva vai ter que deixar passar pelo visto. Nossa esse teleporte. Vamos dar uma olhada. Garantido agora pela equipe da Cabum. Eles tentam pegar o mais rápido possível o Buff. Se reposicionam. Já teve também agora o Ranger chegando. Flash defensivo. Ele vai sobreviver. E no fim. Acabou um sai com o Aralto. A Pei não quis brigar. Respeitou muito o outro lado. Teve que voltar a base. Voltar com o teleporte. E quando voltou. Já tinha caído o objetivo. Rota inferior. Exato. O Celso ainda tenta sobreviver. Muito dano sendo causado. Vai virar agora. Já tem o cronômetro. O Matos quase perde bastante vida. E no fim. O Duduz deu a cobertura necessária. Para que o cronômetro fosse eficiente. E vai sobreviver o Celso. Tem muito dano. O Heimer. Mas a gente já viu o que a gente. A gente está vendo. O que a gente tinha falado mais cedo. Do 2 vs 1. De você conseguir realmente. Ir para cima do adversário. Pressionar. E imagino que vai liberar o Celso daqui a pouco. Vamos lá então. Vamos ver como é que vai trabalhar realmente. É que o Heimer é um campeão que segura a rota. Ele está lá. Ativa ali as torretas. Fica tranquilo. Farma as vezes naquele 1 vs 2. Também não precisa se expor muito. É. E a gente vê até uma diferença aqui do Celso. Que aparecia bastante antigamente. Quando o Heimer aparecia. Que aprimoramento já é do. Para você ter. Além da linguada de lentidão. Seus auto-ataques. Para você. Estacar mais fácil. Conseguir chegar mais perto do adversário. Mais fácil. Ter esse controle. Para o próprio Heimer acertar mais fácil. Também suas habilidades. Então quando eles vêm para cima. Dá para punir muito mais. Que o dano do Heimer é constante. É com as torretas. É machucando. O baixo cooldown. E o aprimoramento ajuda nisso. Embora. Por exemplo. Se você pensar no guardião. Nesse caso. Contra o Vel'Koz. O escudo ajudaria bastante. O livro. Para você ter teleporte. Chegar pelo mapa. Então. Todos tem sua utilidade. Aqui o Celso optou para ter essa lentidão a mais. Esse controle a mais no adversário. Esse Aralto foi invocado. Quase no tempo da barricada. Mas. Acabou sendo tarde demais. Deu a cabeçada. Deixou a torre com metade da vida. Mas realmente as barricadas ali. Que é o que todo mundo quer. Quando utiliza o Aralto. Não veio para as mãos do Waze. Mais um jogo sem barricada praticamente. E aqui. Agora. Celso foi para cima. Exato. O Eza. Acaba ficando meio vendido no lance. Mas um bom timente do Eza. Consegue resetar a luta. Apen compra a disputa. Ainda tenta sobreviver o Celso e o Dinkedo. Dinkedo pode ser o primeiro eliminado. Com pouquíssimo HP. Matus Casas tenta chegar pelo lado. Mas ele não consegue controle de grupo ainda. Matus Casas finalmente garante eliminação. Por enquanto um abate para cada lado. Perde o caçador e a equipe da Pain. Enquanto que a Kabum perde o sumo de lenda. A Kabum foi sanduichada no rio agora. Um de cada lado chegando pela Pain. Não conseguiu lidar muito bem. Eza pareceu que tinha sido pego. Virou o lance. Acaba ficando um por um. Mas é o caçador que cai do lado da Pain. E com isso Kabum força o lance. Força o dragão. E não só isso. O Yang não tem teleporte. Então ele sabe. O Ezra está aqui. Ele já apareceu. Está aparecendo na visão do Aronguejo. Queria roubar ainda. Exato. Até tem ultimate no Dudes. O Dudes acabou ficando. E o Matsu Casas não perdoou. Garante killing spring na partida. Um ponto muito forte do Velcos. Até porque ele aparecia contra o Heimer. É porque o Heimer não tem mobilidade. Você ultou. Estacou uma parte da sua passiva nele. Chega o dano verdadeiro muito rápido. E você consegue eliminar o adversário. Na verdade o Velcos foi pego depois né. Sim sim. Foi a resposta. A resposta rápida. Para o adversário. Vira o Heimer e fala. Dá Velcos. Eu respondo. É só que o dragão infernal ficou nas mãos da Kabum né. Numa composição que você tem. Silas. Camille. Kiana. Heimer. Pode atrapalhar aí no futuro. A equipe da Pain. Vamos ver como é que vão ser os próximos minutos. No ouro. Vantagem por volta dos 1.100 a favor da Pain. Realmente ainda nenhum time abriu muito né. No jogo. Não conseguiu criar aquela grande disparidade. Ouro agora na telinha. Rota a rota. Topo. Empatado. Caçadores. 200 a vantagem do Minerva. Na rota do meio. 200 a vantagem do Tinoos. 100 atiradores. Aí sim né. Atiradores não. Vamos ser juntos. Entre os magos. Vantagem aí. Por volta dos 400. E aí né. Por último o suporte. Tem praticamente empatados. E a gente pensou que o foco seria no Yang né. Porque ele tá jogando. Mas por enquanto foi a lane abandonada. Assim. Enfim. Teve bastante foco no Hill. Na parte superior. Acho que nos objetivos. Trocaram bastante. Mas olha aqui. E olha a luta acontecendo. O Céus garante a eliminação. Ainda tenta sair que eliminar. Mas tá tranquilo né. Nossa. O Céus garantiu não né. O Céus. Tirou. É roubou. Não é um barão né. Pra gritar aqui. Mas. É isso aí mesmo. Roubou do amiguinho. Que o Dinkendo gastou tudo. Gastou ultimamente. A gente. Nem deu tempo de ver. O Burst da Keno. Que já tinha ido. Então. Deve ter uma noção. Sentir. Um pouco. Do que pode acontecer. Mas a gente fica na expectativa ainda. E a. Obviamente. Que a composição da Pain. Foi muito bem montada. Pra poder lidar com isso. Enquanto o Dudu. Já começa a avançar. Na rota inferior. A gente tá vendo. Que tá ficando cada vez. Mais chato. Esse Heimer. Tá empurrando muito. Olha aí. Tem a onda de Minas. E a Sorrentes. Então só. É. Acumula ali né. Todo esse dano em cima da Torre. Ele gastou até. Ele ultou né. A Torreta grande. Pra cima do adversário. Que. A gente sabe. Dá mais dano. Pra afugentar todo mundo. É muito mais fácil. Agora chegou essa. Com ultimate. Vai ter que respeitar um pouquinho mais a Kabum. Mas. Não vão. Não vão disputar. Vão deixar cair mesmo a Torre. Primeira Torre da partida então. Nas mãos da Kabum. Fica aí né. O Dudu ainda no detalhe. Então vamos ver se eles vão continuar aqui empurrando. Eles viram Minerva né. Porque tinha essa sentinada de controle da Pen. É. Colocada. E aí. Como tinha uma sentinada invisível da Kabum. Eles sabiam da presença do Caçador da Terra. E um ponto. É. Fraco. Por assim dizer até agora. Da Caixa na mão do Minerva. É que você não tem muita ação por parte dele. Você não tem essa iniciação. A. Não tá ativando grandes partes do mapa. Pelo menos não consegue forçar o caso. Depende das rotas armarem. Eles tem que setar pra ele chegar. Ninguém tá acertando. No entanto. Então agora. Começou a aceitar um pouco mais. Só que Minerva. Quer brigar. Nossa. O Ranger quase foi pego. Agora sim. Vai tentar ir pra cima o Young. Já utiliza o seu ultimate. Cronômetro utilizado. Vai resetando a luta. Tenta ganhar o máximo de tempo possível. Dinkendo garante o abate. O T-Nose tenta sobreviver. O Weiser acaba pagando a conta. Fica pra trás também o Cels. Vem subindo agora finalmente o Matsukaze. Mas tá um pouco longe. Mesma coisa o Dudu. A equipe da Kabum tenta apenas recuar. O Celso. Ele sofreu né. O W da Kays ainda teve também o ultimate. O Ranger ainda tenta sair. O Eza vai tentar perseguição. Finalmente chegou o Dudu. Vai virando muito dano em cima do Eza. Mas todo mundo vai acabar saindo. Dinkendo gastou um bom ultimate logo de cara. Mas acabou se perdendo na teamfight. Muita defesa do outro lado. A Pei chegou mais rápido pro lance. E por isso tinham mais números constantemente. O team sai vivo. Dá o apoio pro resto da equipe. E a gente começa a ver um pouco da força desse lado. De você ter essa Lulu com essa Kaysa. Conseguindo ir pra cima do time adversário. E do outro lado Kabum. Tendo uma certa dificuldade de realmente comprar a teamfight. Porque o Ranger recuou. Mas depois o Young tava super avançado. Só que aí. Faltando pra continuar o lance. Eles levam o primeiro. Quase levam o segundo. Mas o ultimate do Eza acabou com o jogo. Acabou com a troca. É. E essa é a questão né. O Gragas mesmo suporte. É. Eficiência do seu ultimate né. E aí o W. Nossa. Pegou aí. Não tinha como sair. Minerva também. Sabia certinho o dano. Foi no último hit da passiva ali. Do Q. Que conseguiu a eliminação. Por isso sai um pouco mais na frente. A Pain vai tentando segurar esse jogo. Que ainda tá muito empatado entre os dois lados. Com certeza né. Teleporte agora na rota do meio. Matsukaze se junta aí. Pra limpar essa onda. Tem facilidade. Ser no Belcoz. A gente vê ali o Jinkedo na parte de cima. Com a sua Kiana. O dragão da montanha nasce em 22 segundos. E a Kabum já praticamente toda aqui concentrada na parte inferior do mapa. Só falta o Jinkedo. É. A Kabum sabe que tem que forçar um pouco mais o caso. É pessoalmente um pouco mais difícil de ver os timings de cada composição. Mas pelo lado da Pain acredito isso ser mais fácil. Muitos itens. Três itens. Dois, três itens principalmente. Acho que dois itens já começa a ficar legal. Com três você começa a realmente ter um pico muito interessante. E olha Jinkedo. Exato. Foi pra cima. Ultimate. Acredito que ele contava com o empurrão. Isso. Junto com o atordoamento da parede. E Flash joga pra trás. Ultimate na parede. Isso. Jogava. Pegava o Matsukaze. Mas o Matsukaze respondeu na velocidade e conseguiu sair dali. Logo. Bom flash do Matsukaze. Sim. Um belo flash do Matsukaze. Foi muito mais o mérito dele aí nessa jogada de conseguir sair rápido. E agora Young. Todo mundo querendo brigar. É. E o Ranger pode ser pego pelo lado. Young dentro daquela moita. Ainda por cima tenta roubar ultimate do Gragas. Pode ser ultimate até pra desengueir. Tipo. Sai da equipe hein. No fim das contas o Ranger vai dando toda a volta agora. E o controle em torno do dragão né. Vamos ver se vai brigar. Como é que o Wesley tá lá no topo né. Wesley vai levar a torre. E aí em contrapartida a Kabum vai perder o dragão. Torre por dragão. Não devem querer brigar. Também não tem muito contestar. Achar alguém. Era muito dependente da jogada. O objetivo do pickoff do Jinkedo. Não acharam no entanto. E com isso vão perdendo um pouco de espaço. Agora vou contar muito mais com esse split push da Camille. Acho que essa é uma das condições pra Kabum. Lidar com split push. A gente tá vendo Camille o dia todo. E Camille faz isso muito bem. Ainda mais em cima de Atrox. E futuramente a teamfight acredito que vai ser difícil. Com essa caixa tão forte vai ser bem bem complicado lidar com ela mesmo. Em qualquer cenário de teamfight futuro. E agora garante aí o buff do Azul Minerva. Tá tranquilo. Já level 11 com a sua caixa. Tá com cronômetro também né. Então é uma caixa que pode se expor um pouco mais durante a partida. Ou pelo menos enquanto tiver o cronômetro. Vamos ver como é que vai ser agora os próximos minutos. 20. Quase 22 minutos de jogo. Assim. De torres. 2x0 pra Kabum. Né. Em abades até são poucos né. Apenas 9. Dois dragões elementais feitos. Então. Me lembro um pouco o segundo jogo de hoje né. Entre CNB Redemption. Mas. Quando chegou nesse. Lógico que são composições diferentes né. Outros. Outros campeões. Mas enfim. Quando chegou mais ou menos nesse momento. Naquele jogo a gente viu uma aceleração. Nesse você sente o que? Esse que pode ser um jogo que se prolonga mais mesmo? Eu acho que a Pain não tem muita agência pra querer forçar muita coisa. Eles podem. No segundo item. Turibula agora na Lulu. Eu posso ter um segundo item. O Mineral vai voltar. Vai tirar também. Podem começar a brigar um pouco mais. Não acho que assim. É necessário no entanto. Se não tiverem os itens. Dá pra esperar. Dá pra ter mais uma calma. Porque vão crescer muito. Do outro lado da Kabum. Você tem ali a opção de. Split Push. Da Camille. Conseguir lidar. Trabalhar um pouco mais o mapa. Pra. Conseguir. Acionar todo mundo. Mais um time pra eles. A gente tá mais próximo. Tem que ser daqui a pouco. Pra conseguir criar vantagem. Deus tá dando uma voltinha na selva. Tenta sair agora. Chega o Yang pelo lado. Ranger ainda tenta virar em cima do Ezra pelo menos. Mas vai ficando pra trás. Já utilizou o ultimate da Kaisa que ele tinha roubado. Minerva tenta dar o ringage. Vai chegando agora também o restante da equipe da Kabum. Ultimate do Jinquedo. Causou um dano gigantesco. Já são três abates para Kabum. Yang ainda tenta utilizar o reset. Mas não vai conseguir. Quatro eliminações na verdade. Três. E com isso a Kabum vence a luta. E vamos ver se vai forçar mais alguma coisa. Falamos que eles precisavam brigar. Precisavam ir pra cima. E não deu cinco segundos que a Kabum. Vai pra briga. Consegue a vantagem. Vai ali. Sem querer muito. Só que o suficiente pra conseguir uma vantagem muito boa. Leva essa torre do meio. E agora pode avançar a visão. Pode pressionar um pouco mais. A gente viu. Também é o primeiro grande exemplo do ultimate da Kiana que ela pode fazer. Pegou o Gregas lá atrás. Repara aqui o Ezra. O dano que ele tomou na curva do ultimate da Kiana. E qualquer região da selva mais apertada. Como é difícil de lutar com esse campeão. A gente vai ver o Vennerva indo pra cima. Saindo de perto da Lulu. E olha o Weiser. Travou a Lulu. Falou. Você não vai ter suporte hoje aqui não. Não vai ter apoio de todo mundo. E daí. Chega o apoio também da Kabum. Eles conseguem encaixar o seu dano. Conseguem controlar os membros adversários. E saem com uma boa vantagem. São três abases importantes. Porque deu o ritmo pra abrir agora a torre do main. Quatro torres a zero pra Kabum no ouro. A diferença tá pequena. Agora cresce. Quatro mil praticamente. Tudo bem né. Minero fecha agora. Então. A gente já vê aí um certo crescimento nessa caixa. Não teve tanto espaço a Lulu pra trabalhar. Mas eventualmente uma luta que a Pain consiga né. Deixar a Caixa e a Lulu fazendo o seu trabalho. Pode complicar a situação na Kabum. E agora a Pain. Vê se consegue segurar. Se segurar é sempre tudo a Kabum. Acho que o primeiro barão obviamente é extremamente importante. Lidar com o cerco de um Heimer. De barão cedo na vantagem vai ser muito difícil. Ainda mais saqueando também. Difícil de lidar. Recebe bom lembrar né. Heimer faz barão muito fácil. E faz praticamente sozinho né. Que é chato também. Ranger agora indo pra cima. Querem afastar. Querem a visão. Você vê a Kabum avançando a visão. Pra forçar o erro adversário. Até o Wiser se junta com eles. Pra fazer essa cobertura. Pra fazer esse trabalho. Enquanto o Dudu. Tá sendo agressivo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Do Scrum que ele põe o cermento. Você fala assim. Olha o que você tá fazendo aí. Mas no fim. Ele saiu tranquilo. Sem pick-off do Dudão hoje. Não é? Ainda né. Ainda. O Heimer Converma é um campeão. Que joga de uma certa distância né. Quem tenta trabalhar ali. Mas são as torretas né. Tudo bem ele tem as skills né. Que são importantes. Mas as skills também chegam longe. É o Dudu sempre muito bom de Heimer. Ele sabe muito bem o alcance. Que ele pode utilizar. Que ele pode jogar. De ir pra cima. No adversário. E ele vai avançando aos poucos. Você vê. Ele com bastante cautela. Conseguindo fazer isso. A gente vê na rota inferior também. O Wiser fazendo isso. Ele já tá entrando muito mais. Né. A fundo na selva adversária. Já levou a tier 2. Tá começando a roubar campo. Toda vez que nasce. Tem mais campo pra ele. Do que pro Minerva. E esse é outro. Problema pra bem. Recurso. O Minerva. Não é mais pra tá farmando sua selva. Tem que começar a farmar a rota também. Quem que vai abdicar de recurso? A Lulu? Provavelmente né. Seria. Que acredito que o Velcroz né. O Matuskaz ainda vai exercer esse papel. De carregador né. Enquanto que a Lulu agora a gente vê. Já tem o Turiblo. Pode partir muito mais pra utilidade. Aliás o Lulu mesmo no meio é utilidade né. Então. Eu acredito que nesse momento a Pain deveria realmente mudar pra um mindset de afunilamento. Bota tudo na cais. Para de farmar a Lulu e bota tudo na cais. Começa a tirar o máximo de item possível. Não era pra tá atrás. E olha a luta que pode acontecer. Teleporte chegando. É do Wiser. Vamos ver como é que vai ser a aproximação dele. Ele ainda tenta se reposicionar. Mas acaba sendo totalmente burstado. Quando fica com o Abate e o Matsukaze. Ainda por cima foi neutralizado o Wiser. A Pain respondeu muito rápido. A Kabum tava muito longe pra acompanhar. A ideia era boa. Mas a execução não foi. A Pain ainda assim perde muito o HP. Os jogadores da Kabum todos com a vida cheia. Conseguiu realmente virar muito dano. Nossa. Os jogadores vêm com metade da vida. Vários deles. O dano da granada acabou com a teamfight. Pegou no time inteiro da Pain. Não tem mais como trocar. Então o Abate acaba não valendo de nada. No entanto você ainda tirou o teleporte do Wiser. Com certeza. Trabalhar nessa vantagem né. De ter o teleporte do Yang. Na verdade a Pain tem 3 teleportes. Então isso que não toca. Na verdade o Kabum também tem né. Só que o Dudu está voltando. É mais pela rota lateral. O Yang vai ter a vantagem em cima do Wiser. Então ele pode pressionar um pouco mais. Mas olha o que está chegando ali. É o Ranger para tentar pressionar o Yang. Exato. Vai pressionar um versus um agora. Tem o ultimate do Gragas ainda. Lembrando que Yang tem ultimate. Acabou de gastar. A torre não virou no Yang. Tinha um 2 de minus favorável. Vem se aproximando o Céus. O Ranger se curou. Yang ficando com pouquíssima vida. Céus vamos ver se ainda vai comprar a briga. Aparentemente... Olha o Ranger está farmando. O Céus mata. Ele leva o Yang. É sabia disso. Nossa e Qiyana neutralizada. Qiyana neutralizada lá na rota superior. Aparentemente num... Aliás, acredito que foi um versus um mesmo. Minerva foi para cima e conseguiu o Abate. Aquela luta próxima. Flash gasta o de Qiyana nesse lance todo. Ultimate. Flash. Parece que perdeu tudo aí para poder tentar trocar e não conseguiu. Eu confesso que eu não vi o Portrait do Abate. Por isso que não sei se foi um versus. É. Mas é assim. O time da Piyana ganha um pouco mais de espaço. Leva a torre do topo. Consegue o lance. E tá aí. Minerva. É. Explodiu. O time de Qiyana errou a parede. Ele tinha que ter pego o Minerva para jogar ele na parede também. Para conseguir o atordoamento. Meio que acabou saindo no reflexo. E pegou só a rota. Ainda assim. Boa jogada do Minerva. Saber que tinha o dano. Saber que pode explodir. Mais um caso para parar de farmar no Lu e dar tudo para essa caixa. Deixa ela realmente ficar imensa. Seis itens. Faz o trabalho de hypercarry. E tenta aí junto com os outros quatro jogadores carregar essa partida. Olha. 28 minutos. O jogo realmente bastante tenso. Porque nenhuma equipe realmente abriu a vantagem para forçar o que quer. Por exemplo. Barão agora iniciado. Os dois times tem totais condições de garantir o objetivo. Não tem ninguém realmente muito a frente para. Ah não. Faz aí o Barão. Finaliza logo. E aí depois a gente look. Acho que a Pain ainda tem bastante. Tem um teto bem alto para a composição. No que eles podem fazer. Ou mesmo vale para a Kabum. A gente viu o potencial do Heimer numa teamfight. Que ele fez com uma boa granada. Que nem palpado no máximo. Um Heimer de três itens já né. Inclusive um deles é abadão. Enquanto pela Kena a gente não sabe muito. É muito cedo para saber realmente aonde que ela cresce. O que ela pode forçar. Agora no Hill. Jinkedo parece que ia para cima. Ranger ficando para trás. Ainda pode ter uma iniciação da Pain. Porém o Ranger consegue se reposicionar. O Barão tem visão dos dois times. Olha o caminho do Weiser onde está. E principalmente onde está o Dutz. O Dutz. O Dutz está na frente. Ele tem a vantagem da rota do meio. Pode ser pego. Sim. Ele não tem cronômetro. Não teria como sair. O teammate gasta agora. Mas o Weiser fica sozinho por enquanto. Se reposiciona muito bem o Matsukaze. O Weiser utiliza o cronômetro. Tenta ganhar tempo o máximo possível. E ainda tenta sobreviver. O Saz ativa finalmente seu escudo. Já perde o jogador a Pain. Mas consegue pelo menos resetar o Yang. Ele ainda tenta ficar por ali. Mas não consegue. Ranger finalmente eliminado. O Dinkedo garante a neutralização no Matsukaze. O Matsukaze só morreu agora. O Dinkedo utiliza ali da moita. Ele fica invisível. O Dinkedo ainda pode ser eliminado. Fica a eliminação nas mãos do Minerva. E no fim das contas. São três abates para a Pain. E dois para o Chibi. Está chegando o teleporte. Chegou direto no Barão. A Pain pode ir para o objetivo. Lembrando. Minerva está com o atirador. Mas é o caçador. Ele que deteu o golpear. E esse Barão cai rápido. É uma caixa. Será que o Dutz consegue contestar? Tem que colocar a torre lá dentro. Nossa. Acertou em cheio no Minerva. Exato. Ainda pode contestar o Barão. E aparentemente isso que vai acontecer. O Dutz ainda tenta sobreviver. O Minerva fica ali. Mas Minerva pode ser eliminado pelo Barão. Mais um tiro que não saiu. W utilizado. O Dutz ainda fica vivo. E o Barão é contestado. O Heimer consegue parar todo mundo. Nossa. Ele está machucando muito o Toboco. Tinus quase morreu o Skit. Eu acho que se o Dutz está com os mísseis. Ele mata qualquer um do time adversário. É instantaneamente explodido. Qualquer um do time adversário. Está machucando muito esse Heimer. E segurou. Mas de início o Weiser não poderia ter errado atordoamento. Fez toda a diferença para segurar em cima do time adversário. E o teammate da Kiana conseguiu o controle. Enquanto isso a gente volta para ao vivo. Exato. Porque o Barão está sendo feito. 4 mil de vida. Ainda tem o teammate do Belcoz. Ele tenta segurar todo o dano. Mas o Barão é garantido pela equipe da Kabum. Ainda tenta seguir a posicionar os jogadores. É pelo menos sair o mais rápido possível. Vai ficando para trás. Ainda assim o Dutz garante. Eliminação do Ezra. O Skit acabou de falar. Esse Heimer está enorme. E só lembrando pessoal. Que Barão feito e cupom na tela. Acesse del.com.bq. Utilize o cupom DELBARÃO500. Que está aí e tenha descontos em produtos da DEL. Mas corre. Que pode acabar aí meus caros amigos. Se esse cupom acabar tão rápido quanto a vida do Ezra. Tem que ir rápido. Realmente. Porque olha que dano foi esse. Sumiu muito rápido com o Burst e o Dutz. Foi o combo e não teve o que fazer. E a gente falou. Até a perseguição agora vai ser difícil. Lidar com o Burst e o Dutz está sendo o herói desse jogo. Para segurar todos esses lances. Para conseguir virar. E que chamada da velha Kabum. Da antiga Kabum. Do ano passado isso daqui. É porque é o duplo teleporte. A Kiana e Heimer gastaram o TP. E aí o restante do time foi a pé. E aí não tem. Já tinha o suficiente. Deveu o qual aceitou respondendo. Conseguiu também. E daí virou um míssil. Virou um pouquinho mais de Burst. E se não tivesse levado o Dutz. A Kiana tinha levado. Exato. Tinha o que ali da parede. Então estava tranquilo. É. E o Dutz falou. Vem para cima. Vem para cima. E acaba então agora. Deixando a Kabum numa situação muito confortável. Por que? Tem a Camila ainda. Está nesse Split Budge. Já tem essa Hidra Raivosa. Prefiro a primeira Hidra Raivosa. Por exemplo. Fica naquela ideia. Às vezes um jogador prefere a Hidra Raivosa. Outros já preferem a Esterac. Ele optou realmente por finalizar para isso. Vai ter esse Split um pouco mais fácil. De sustento. Se manter na rota lateral. Também que tem um oceano ali também. Seria. Tranquilo. De se manter. Splitando sempre. Mas ainda assim. Chega mais rápido. Principalmente na torre. E agora. Essa pressão. Vai ser difícil de lidar. Imagino que. Bem complicado de lidar. Quando as duas waves baterem. Tanto do meio. Quanto da rota inferior. E agora. Foco e cerco. Na torre do inibidor da rota inferior. Meio também. Como o Skid já comentou. Fica então. Acabam aproveitando. O buff do barão. O máximo que pode. Tem um minuto e meio ainda. Apen. Olha o Yang e o Minerva. Estão ali meio escondidos. De repente. Contando com um acerto. Nossa vida. Daqui. Perdeu. Matsukaze. E o Eza. E lembrando. É um Velcroz. Que nesse momento. Não tem um. Por exemplo. Um Zonia. Então. Se for pego. Desaparece. Abate. Nós vamos a Kabum. Quer dizer. Os céus lá embaixo. Buscando mais uma onda. Vocês vão tentar estacar. Para ver se. Chega com uma onda um pouco maior. Enquanto isso. O Weiser. Pressionando. Do meio caiu. Não tem como segurar. As torres no meio do caminho. Junto com os vinhos lufados. Muito difícil. Você tá brigado. De qualquer maneira. E o que eu acho interessante do Heimer. Ainda mais. Contar desse tamanho. É o conteúdo que você tem do terreno. Por que que acontece? Você não entra na área das torres. Você não quer brigar. Onde estão as torres do Heimer. Se você tentar comprar essa briga. O Heimer vai deletar todo mundo. E ele gasta o ultimate para dano. Porque volta muito rápido também. Não tá perdendo nada. Foi a granada. Jogou o Matsukaze para longe. E conseguiu a torre. Foi um bom ultimate. Vai ganhando mais espaço. Já tá de volta. Exatamente. Dutz já pode usar. Se quiser. Outra granada. Ou até mesmo os mísseis. Ou uma torreta maior. Torre da rota inferior. Quase que sim. Tem o Mino Canhão. O Mino Canhão vai dar o último tiro. Pronto. Cai a torre agora. E vão levar também o inibidor da rota do meio. Troca boom. Libera a rota inferior. Tenta. Neste momento. Colocar o Super Minos na rota do meio. Por enquanto não consegue. Barão ainda 17 segundos. E vai levar. Vai levar agora. E que terror ele dá com esse cerco. A Pei tenta o máximo possível. Mas ele precisa iniciar de alguma forma. Ou jogar pra longe o time adversário. Não tô conseguindo nenhuma das duas. Agora Dutz. Pode ser pego. Exato. Pode ser pego. Mas o TK reposiciona. Ainda tenta ganhar tempo. O time da Kabum. Tenta dar o Rengejo. De repente agora. Ou não. Deixa o Celso pra trás. E o Celso. Não posso perder. A piada foi pro céu. E olha o dano do Dutz. Acaba virando. A Kabum parece que vai tentar comprar a briga. O Dinkedo quer brigar. O Dinkedo quer brigar. O Dutz conseguiu a vingança pelo seu suporte. Que virada sozinho. O time todo já tinha ido embora e falou. Não. Eu quero um pra mim. Eu quero um pra minha equipe. Consegue virar um burst incrível. E ainda assim do outro lado. Foi uma iniciação melhor ainda. Do Eza. Iniciando. Pegando todo mundo. Só que o destaque é o Celso. Que engoliu o Dutz. Quando foi iniciado. E cuspiu no meio da animação do Barril. Com isso. O Dutz foi pro lado. E o Celso foi pra trás. Ele se sacrificou. Perfeito. Aqui ó. Ele saiu na hora. E o Barril jogou o Dutz. Mais pra longe ainda. A melhor jogada de Tankate no Split. É. Realmente. Uma jogada bonita. Nossa. E assim. Não tem nem muito o que fazer. Tem meio que um counter play. Se você tomou a granada e o atordoamento. Com isso. O missile vem na sequência. Então. Só morre. É. Muito burst. Muito dano. Vai ser difícil lidar com isso. A gente tá vendo até. O anticerco. Como é difícil. Com tudo isso. Mas eles tem a iniciação. Tem o Eza. Que acho que é essa ferramenta. Pra poder. Parar o time adversário. E. Do outro lado. A Kabum. Também tem certa dificuldade dentro da base. O Heimer é muito bom. A gente tá vendo. O Ranger consegue. Roubar. O kit do outro lado. Pra ajudar. Mas a Kiana. Perde muito. Do seu ultimate dentro da base. Só se brigar em volta do Inibidor. Em volta do Nexus. Aí ela volta realmente a dominar. Mas. Não tem muita parede. Pra quicar o ultimate. E esse é um problema né. Realmente. Você às vezes. Neste ponto. Pra Kiana. Falou tudo esse kit. Tem alguns lugares do mapa. Que não ajudam muito ela. Como éramos né. No entanto. O Barão. Que tá voltando daqui a pouco. Aí sim. É o lugar favorito dela. Porque ela pega o covil inteiro. Dois objetivos. Vão ser muito difíceis. De contestar. Pra. Pra PEN. E precisa de tentar roubar. Se você tenta roubar. Fazendo a surtina. Vai lá pra cima. Se joga. A Kiana dá um ultimate. Pode levar todo mundo. É. E agora fica um cerco. Na torre da rota superior né. Eles tentam realmente. Que tá próximo do Barão também né. Como você já comentou. A Camila. Pode ficar na rota inferior. Porque tem o teleporte. Então a Kabum. Controla muito bem. Neste momento. O mapa né. A PEN só acompanha. Tenta fazer limpeza. No diminuos. Play do Zona né. Que ainda não tinha o Matsukase. E agora mostra um cronômetro. Então pelo menos. Agora tem uma condição. De resetar a luta né. De pelo menos. Às vezes. Sofrer o controle de grupo. Já esperar um dano muito grande. Que possa vir. Principalmente do Heimer. Ele já se defender. E agora o Weiser. Leva o inibidor da rota inferior. Não levou o W da Kaisa. Não teve prosseguimento. O Mineral não quis utilizar ultimate. Nesse primeiro momento. E nem vai. Porque a Lulu também já tá saindo. O Barão. Iniciado pela Kabum. E olha. Vai ter que chegar mais rápido. O teleporte do Weiser ali na rota do meio. A Kabum continua fazendo o objetivo. Chega agora finalmente a equipe da Pain. E olha o Jinquedo. Dá uma volta. O Jinquedo não vai. E ele pode passar pela parede. O Matsukase. Nossa. Ele ainda assim não consegue. Mas ainda garante eliminação. O Mineral vai tentar sobreviver. Vão caindo os jogadores da Pain. Pode ser a luta para Kabum ganhar o jogo. O Tinoza ali ainda sozinho. Mas a malutilidade não consegue ajudar tanto agora. Tá ficando solo. Ainda vai ser eliminado. O Yang vai cair também por último. Utiliza o cronômetro. O teleporte na base. A Kabum garante o Ace. E vai pra vitória. Só lembrando meus caros amigos. Que Barão feito e cupom na tela. Acesse del.com.bq.hcblow. Utilize o cupom delbarão 500 que está aí. E tenha descontos em produtos da Dell. Mas corre que pode acabar. Assim como esse jogo. Que a Kabum vai direto para as torres do Nexus. Para acabar com a partida Toboco. É isso mesmo. Esquite só focar segundo. O Nexus está exposto. E a Kabum garante a sua décima vitória. No CBLOL. E nessa última teamfight. Kabum jogando muito. Mostrando que a mecânica está mais do que em dia. Ah isso é indiscutível né. Se realmente um time que está brigando por liderança. Junto com o Flamengo. Espeço comentários na questão né. Realmente de habilidade. Que vem fazendo uma ótima etapa a Kabum. Com mais um jogo que. Até foi relativamente lento. Mas acho que por causa das composições também né. Que demandavam um certo tempo para crescer. E de se entender também né. De que que eu estou lidando com o lado adversário. Do que que a minha pode fazer. O Dudes começar a assolar todo mundo. Explodir com dois hits. Acho que ajudou bastante. E do lado da Kabum em si. O Dinkedo você vê no final do jogo. Está entendendo bem melhor que Ana. Onde podia explodir alguém. Como podia brigar. Essa volta no final foi excelente. Com certeza. E agora então. Melhores momentos da partida. Mas só. Se o Dudes teve seus momentos para brilhar. A gente vai. Destacar melhor. Na última Team Fight. Quando aparecer. O que o Aizer acertou de atordoamento. Os dois atordoamentos do Minerva. O primeiro que não conseguiu abate. Porque teve Lulu protegendo. Jogando para cima. Dando vida. Mas. Depois. Depois. Quando ele achou. No fim da invisibilidade. Foi incrível. Mas aqui. Falando do início do jogo. A Pain. Começou brigando bem. Começou indo para cima. Começou respondendo. Foi sempre. Trocas parecidas. No entanto. Em momento nenhum. Saiu muito na frente. Esse saiu até atrás. Porque Kabum teve a vantagem. Conseguiu. Levar. O objetivo. Aqui. Parecia um pouco mais confiante. Conseguindo brigar. Minerva dando bastante dano. Então. Tomaram. Uma troca no início. Mas eu acho que o ultimate do Eza. Fez toda a diferença. Deu um abate. Dois né. Porque o Celso tentou salvar o seu aliado. E acabou pagando por isso. Porque o Minerva. Estava em dia com a Sakai. Conseguiu ir atrás. Acertou o W. Foi com o ultimate. Conseguiu abate. Então. Bem como um todo. Estava. Tentando fazer funcionar. Achando como ia dar certo. Matsu. Com o Civil Coss. Estava encaixando bons ultimate. Estava punindo. Posicionamento. Um pouco mais passivo do outro lado. E Minerva. No entanto. Sendo o mais agressivo possível. Só que. Aqui. Acho que foi o primeiro grande erro do Minerva. De longe demais. Da. Da. Da Lulu. É. E lembrando. A Lulu. Estou nela mesmo. Escudo pra ela mesmo. Porque o Wiser falou. Exato. Se eu carry for longe. Você não vai chegar lá. É então. É porque esse é o problema né. Se a Lulu precisa gastar todos os recursos pra ela. Ela perde muito a eficiência que ela tem. Ela só vira um escudo. Mas no meio do jogo. A Pain ainda. Estava conseguindo responder. Teve esse lance do Wiser. Que acabou errando o doamento. Então a Pain consegue responder. O teleporte anterior. Que ele foi explodido logo. Estavam mantendo. Só que as trocas. Estavam sendo mais equivalentes. Cada vez mais. O Jinkedo conseguindo punir. Você tinha o Dudes. Levando todo mundo. E aí que começou a dar problema. Qual a volta que ele dá? É. Quando perde o primeiro barão. Esse o segundo já. O Jinkedo dá a volta. A Pain sabe. Mas olha o Wiser. Tudo bem. Ele explodiu um. Levou o Velcroz. Ok. Tirou o ultimate que foi muito importante. Agora. Este atordoamento do Wiser foi importante. Vai sair o Minerva. Invisibilidade. No fim. Ou no meio da invisibilidade até. Acertou o Minerva e conseguiu o abate. Isso aí definiu o jogo. Com certeza. Incrível. Realmente um jogo ali. O Wiser é assim. Mais uma vez né. Fazendo uma boa partida. Mecanicamente. Um jogador muito bom. Muito completo né. Enquanto o Dudu se transformou. O pickoff do Dudão. No time adversário. Virou o jogo. É isso aí. Muito. Muito forte mesmo. Com esse Heimer. Perfeito. Então. Doce Milão. Vitória da Kaboom. Mais uma décima no campeonato. Enquanto isso. A Pain amarga mais uma derrota.